Música 2024, já começamos então com a Polícia Militar aqui em Cruzeiro, fazendo um balanço do feriado prolongado. Eu estou aqui com o capitão Robson Belo, assessor de comunicação da Polícia Militar na região do Juruá, que nos terá todas as informações. Então capitão, tivemos aí um feriadão, virada de ano, muitas festas na nossa região. Qual o balanço que a Polícia faz, então, desse período? Quantas ocorrências tivemos aqui para a região do Juruá, mais especificamente em Cruzeiro do Sul? Boa tarde. A Polícia Militar esteve presente aí, foi feito um planejamento aí na busca de trazer a tranquilidade e a paz social aqui. Estivemos presente aí tanto nos eventos que antecederam, com atividades de blitz, atividades de conscientização aí com a população, bem como nos eventos do dia, mesmo do dia da virada, dia 31, que tivemos pela manhã a corrida aí da virada, e tivemos pela noite lá o evento do show no local ali da arena. O Juruá Militar faz um balanço positivo, apesar de termos registros sim de ocorrência, nós tivemos uma diminuição em relação ao Natal, o último feriado que tivemos, e em comparação com o ano passado, também tivemos uma redução do número de ocorrências. A gente percebe aí pelo número de furtos, número de roubo, que também foi o número mais reduzido esse ano, e o número de ocorrências no próprio local de show, que a Polícia Militar registrou também, é mais reduzido em relação ao ano passado. Mesmo com essa redução, a Polícia conseguiu atender ainda várias ocorrências de violência doméstica, 14? Sim, a Polícia Militar fez o atendimento de pelo menos 14 violências domésticas, mais do período do dia da sexta-feira até segunda-feira agora. Foram cerca de nove dessas ocorreram no dia da virada mesmo, no dia 31 para o dia 1º, e a gente sabe que isso tem relação direta com o evento da festa, o evento em que a família acaba ficando reunida ali, um aumento de consumo de bebida alcoólica acaba gerando ali uma desinteligência entre os familiares. Aí desses 14 eventos de violência doméstica, a Polícia Militar ainda conseguiu fazer cinco flagrantes encaminhados para a delegacia, para que agora eles venham a responder judicialmente pelos fatos que cometeram lá. Já no trânsito, ao menos 11 pessoas foram flagradas, então, infringindo as leis? Sim, pelo menos 11 pessoas foram flagradas infringindo as leis de trânsito. Destas, sete delas foram flagradas por conduzir o veículo sem serem habilitadas. A gente sabe que isso acaba gerando ali um perigo social muito grande, uma vez que eles não tenham conhecimento completo ali de como deve se conduzir, como deve se portar no trânsito. Já também tivemos ali pelo menos quatro pessoas flagradas ali consumindo bebida alcoólica e conduzindo o veículo. O Polícia Militar fez a devida prisão, encaminhamento para a Polícia Civil, para que agora eles venham a responder na justiça. Já com relação aos roubos, tivemos duas ocorrências que chamaram a atenção, roubos com invasão a domicílio. Sim, tivemos duas ocorrências de roubo. Ocorrências que foram feitas direcionadas a comerciantes da cidade, dois comerciantes, um no ramal, local mais de difícil acesso ali, próximo ao ramal do contorno ali. O cidadão, quando conseguiu falar com a Polícia Militar, já haviam passado pelo menos duas horas e meia do olfato. Ele nos relatou que indivíduos chegaram lá, fizeram, anunciaram roubo, acabaram subtraindo uma quantia elevada de valores dele. Levaram também uma arma que ele tinha no local. O Polícia Militar ainda deu lá no local, foi fazer a diligência ao local, contudo, dado o lapso temporal, já não encontramos mais os criminosos. Já aqui na cidade, nós tivemos ali um outro comerciante, que dois indivíduos chegaram, tentaram fazer lá a subtração da moto, não tiveram a habilidade para conseguir levar a moto. Além disso, eles solicitaram, pediram, exigiram no local lá dinheiro, que o comerciante poderia ter das vendas do fim do ano. Ele passou também uma quantia que tinha lá e eles acabaram fugindo a pé. A polícia fez lá, com a sua equipe de Rotam, fez lá as intervenções, contudo, eles também não estiveram mais no local. Todas essas ocorrências foram registradas e relatadas à Polícia Civil para que agora as perícias venham a chegar à autoria desses criminosos.